No centro de São Nicolás, onde nós não temos a cera de cima e parte, então nós temos que quebrar a cera que nós temos, e nós temos que colocar clankers onde nós temos a cera de cima. Quando você colocar clankers, leva-lhe com a camisa, mas não tem banho, então o que nós passamos é o chofeiro. Tem casa na residencial, quando você está com a camisa, é o chofeiro que nós passamos, não está distinguindo mais onde a camisa está, mas não tem a cera, não tem tratoar, então nada passa riba e clankers, riba e tique a cera com o clankers só, então se está molestando a trope para os cidadãos, mas sobre a trope, é doente de casa, está querendo que o auto está mais dentro da sua casa, mas o auto está passando neto de lá dentro da sua casa. Então, a área, nessa hora direita, o que acontece é o Green Corridor, a área na São Nicolás não está boa, mas tem várias pessoas que acabam, nós não estamos cidadãos de duas classes, de segunda classe na Aruba, nós não estamos arrumados de segunda classe, de duas classes na Aruba, se você está fazendo algo, isso é bom. Para a placa, quando você está invertido no Green Corridor, é só que você tem um abuso de marca maior. Se você quer um bigampo Mikil把ہ, também você quer queima e camida para trás em oak, e você quer queima e camida. Não está direito e camida bem 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 que é um lugar que você quer que o senhor faça um lugar e você quer que o senhor faça um lugar em vários lugares que estão aqui onde o senhor faça um lugar e não está afuando o senhor e não está com o senhor não é só a mentalidade do governo aqui o senhor vai dizer que o governo aqui acompanha assim a dura com dois museus um museu na Wata Tôren, um museu industrial que quer um turista trabalha em cada passo luna. O benefício é agregado, porque, logicamente, o landscaping está bonito para a área aqui, mas não tem nada que acabar. Nesse lugar, não acaba com a cidade de Hopi, tem um problema para pegar o levo, e não? Não tem nada que abrir, não tem nada que abrir, não tem nada que abrir. Abrir Nicholas Store, setembro de ano passado, 2016.